Uau galera, slime de sabão e pasta de dente, olha só isso gente Oi oi janelinhas, oi oi janeloi, só começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Izo Hoje nós estamos super empolgadas, mas antes pra você que tá chegando agora eu quero te dizer que meu nome é Thayne Mas você pode me chamar de Thayne E pra você que tá chegando agora, meu nome é Gabriele, mas você não tá lendo me chamar de Gabi ou de Gabi A gente tá falando rápido, tá falando tudo, porque o que a gente quer parar pra falar pra você é que hoje tem uma receita incrível de slime Gente, com sabão e barra e pasta de dente galera, então a receita tá incrível né Gente, o sabão e barra é cheiroso demais, a receita começa agora Galera, vamos começar agora a nossa receita de slime de sabão e pasta de dente Finalmente partiu a receita, já tô aqui com o nosso ralador e o nosso sabão Se você não tiver muita habilidade com ralador é só pedir ajuda de alguém que seja maior de 18 anos, tá gente E antes que eu me esqueça, se você quiser que o seu comentário apareça na nossa telinha Basta comentar ou no nosso Instagram ou na nossa fanpage O endereço deve estar aparecendo aqui na tela e também vai estar presente na nossa descrição E vai dar pra ralar mais um pouquinho aqui de sabão E o mais legal, gente, dessa receita é que você não vai precisar usar o seu sabão todo Isso mesmo, não precisa usar todo o seu sabão Pronto Agora a gente vai colocar a pasta de dente Pode ser de qualquer marca, tá gente? Não importa a marca Qualquer marca serve Vou colocar agora aqui um pouco da pasta de dente A nossa slime vai ficar com uma refrescância Pronto, coloquei um pouco de pasta de dente A gente vê que precisa de mais pasta de dente A gente coloca mais pasta de dente Agora eu vou colocar um pouco de corante alimentício O corante alimentício que eu escolhi, ele é amarelo Não sei se dá pra vocês verem, mas é amarelo e alimentício Lembrando, galerinha, que o corante ele é totalmente opcional Então, ou seja, você só vai colocar se você tiver ou se você quiser colocar o corante Não é algo obrigatório Pronto Agora eu vou colocar um pouco de água Que é pra ajudar a dissolver esse sabão E olha só, gente Olha como já tá ficando a nossa futura slime Eu recomendo vocês utilizarem água morna pra dissolver o sabão mais rápido, tá? Vai ser bem mais rápido, vai ser mais fácil Vocês não vão precisar ficar mexendo por um período muito grande de tempo Agora eu vou acrescentar um pouco de açúcar Porque a gente gosta de colocar açúcar Porque ele dá um pouco de brilho A nossa opinião açúcar dá um pouco de brilho E a gente também vai colocar um outro ingrediente muito bacana na nossa slime Vou colocar aqui um pouco de açúcar, ó Não precisa colocar muito açúcar, tá, gente? Ó, um pouquinho só de açúcar Pronto O açúcar também ajuda na textura da slime Agora, ó, é só misturar Opa A gente mexeu demais aqui, ó Pronto Ainda tá sujo Que caiu o slime aqui, ó Eu acho que tá sujando mais do que tá limpando, gente Mas deixa assim mesmo É óbvio que ia sujar ao invés de limpar, né? Porque ainda tem slime aqui, ó Quer dizer, futura slime, né? Porque até agora Ainda não virou uma slime Vamos colocar agora um pouco de sal Porque o sal, ele ajuda a ativar a slime mais rápido É o sal de cozinha, ele mesmo, tá? Aquele que a gente coloca na comida Uma pitada de sal Oba Agora é só misturar E galera, aí em cima tem uma bolinha branca É o nosso card, gente Ó, é só clicar nessa bolinha branca aí Que tem uma playlist muito legal, gente Onde a gente ensina a fazer várias receitinhas de slime Nossa, tem um monte de receitinhas de slime daí Muito bacana Se vocês clicarem Vocês vão pra essa playlist E nessa playlist tem um monte de receita de slime, gente Que não tem cola São simples essas receitas E são bem fáceis de fazer Tá com uma textura bem diferente Tá bem consistente, ó Tá bem consistente aqui Vou botar um pouquinho mais de água aqui Agora a gente vai pro nosso próximo ingrediente Eu vou colocar Algumas colheres de cola Apenas Eu tô usando a cola da Super Titi Nós vamos colocar apenas algumas colheres de cola Duas colheres Três colheres Pronto Mistura bem Ó Tá aqui, ó Olha só a cor Olha só esse amarelo, gente Misturei bem Agora eu vou colocar nosso próximo ingrediente É um ativador Caseiro, claro E a gente vai misturar isso aqui Eu só coloquei um pouquinho de ativador E olha só, gente Como tá nosso slime Já tá começando a desgrudar do pote Eu vou Tentar ativar o slime já com as mãos, né Por conta do sabão que a gente utilizou pra fazer slime, né Pra dar uma textura diferente A nossa slime vai precisar que a gente mexa bastante ela com as mãos Pra que ela não fique com nenhuma bolinha, né De sabão Vou mexer um pouquinho mais aqui na slime Vou continuar tentando ativar ela aqui com as mãos Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Gente, olha só o resultado da nossa slime Uau, galera Slime de sabão e pasta de dente Olha só isso, gente Uou Tá super brilhosa a nossa slime Ah, gente A textura disso aqui tá demais Espera aí que eu vou fazer um clique pra vocês escutarem, ó Tá super brilhosa a nossa slime É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa slime Da nossa receitinha de slime, né, na verdade Se vocês gostaram, compartilha, dá like E até o próximo vídeo, galera Legendas por TIAGO ANDERSON